Após a detecção dos focos da ferrugem na soja da região, a EMATER e a SEAB emitiram um alerta técnico para os produtores. Observamos a presença de esporos viáveis no início de janeiro na região de Arizona, depois mais no Vale do Ivaí, logo em seguida, depois mais no centro da região. E aí a extensão foi soltado o alerta para todos os municípios, todos os técnicos, para iniciar as aplicações preventivas para controle da ferrugem. Até o final deste mês, as lavouras de soja devem receber duas aplicações de fungicida contra a ferrugem. A medida é necessária porque a doença vem pelo vento e com as frequentes chuvas, aliado à alta umidade, proliferam os esporos da ferrugem. Aqueles produtores que fizeram a aplicação devem ficar atentos para o princípio ativo e o período de atuação do fungicida para efetuar a segunda aplicação e garantir a cultura e a viabilidade, a produção e a produtividade para esta safra. Somente no Paraná são 5 milhões de hectares de soja plantado. O Alexandre não vai correr o risco e já fez a primeira aplicação. A gente fica sabendo através de... nós temos um grupo até de WhatsApp vinculado ao pessoal da Emater, eles sempre têm os coletores de amostras, as placas e eles já estão passando para a gente. E eu já aproveitei e já fiz a primeira aplicação preventiva, não teve foco nenhum, mas eu já fiz. A ferrugem é uma das maiores preocupações no cultivo da leguminosa. Para conter a infestação da doença, está em vigor uma proibição do plantio em algumas épocas. É o que explica o presidente da CEAB. O Paraná vai adotar o critério de não permitir, vai adotar, já tem resolução, de não permitir o plantio da safrinha para garantir a safra principal, que é a safra de verão. O Paraná vai adotar, já tem resolução,